O canal da saudade Já chegou a 600 mil inscritos 600 mil inscritos E já está batendo 150 milhões de visualizações É um dos mais importantes canais do YouTube, gente O canal da saudade O canal Eli Correia Oficial Agora quero pedir para que você se inscreva também Vamos chegar a um milhão, não é? Então vamos lá, se inscrever no nosso canal É isso só que eu estou pedindo para você Bom, e no canal YouTube Eli Correia Oficial Um cadáver na sala Os vizinhos de Dona Maria Notaram que ela não aparecia mais na rua E já há uns bons dias E muito menos no portão da casa Já havia realmente algum tempo Todos manifestavam uma certa preocupação Mas que não era o suficiente Para quebrar a rotina do dia a dia Porque afinal de contas Dona Maria não era muito de se relacionar com ninguém Era mais na dela Ela costumava ficar realmente dois, três dias Sem pôr a cara na rua Sem aparecer ali no portão Mas de qualquer maneira Os vizinhos estavam meio incomodados Já fazia alguns dias que não viam Dona Maria Dona Maria Moradora no bairro Bela Vista Sim, cidade de bom despacho Na verdade Ela um tanto fechada Ou muito fechada Assim, meio que só na dela Ela não era muito de se abrir mesmo E não falava muito Não se relacionava com praticamente ninguém O que acontecia era que Aos 83 anos Dona Maria Padecia com um interminável quadro de depressão Que se agravava no momento Em que a saudade do velho Delmiro Seu marido e companheiro de tantos anos Aumentava Todas as vezes que a saudade aumentava Do velho Delmiro Aumentava também o grau de depressão Ela ficava mais deprimida Delmiro havia partido Para o outro lado da vida Já há quatro anos E desde o dia que o companheiro morreu Dona Maria entrou nesse estado Fechado de agonia profunda Nos raros momentos de contato Com alguns vizinhos Nos raros contatos Que ela tinha com alguns vizinhos Dona Maria abria a boca Só para se lamentar Dominada por um negativismo preocupante Ela só falava em morrer E no momento de partir Para junto do inesquecível amor De sua vida Delmiro Ela só falava Quando falava alguma coisa Falava que ela não via a hora de morrer Para ir para junto do seu inesquecível Amor de sua vida Delmiro Um dia Para uma velha amiga Que a visitava Raramente Dona Maria disse Ah meu Deus Não vejo a hora De me juntar novamente Com meu véio Já que essa saudade Do Delmiro Está me matando desse jeito É melhor que eu vá embora de vez Não aguento mais De saudade dele Não aguento mais Lá onde ele está É muito bonito Eu sei disso Eu sei disso Porque toda vez Que eu sonho com ele Ele fala que está Num lugar muito bonito Está num lugar muito melhor E que eu aguarde Que ele venha me buscar Mas ele não vem Eu espero, espero, espero Mas ele não vem me buscar Eu não estou aguentando mais Ficar esperando ele vir Estou com muita saudade do meu véio Estou com muita saudade Os vizinhos ouviam esses desabafos E se limitavam A deixar de fazer comentários Afinal Imaginavam O que ela deveria estar sofrendo Vivendo da aposentadoria Deixada pelo marido Pelo Delmiro Dona Maria tinha ao seu lado O Renato Único filho De 47 anos Renato Ele não faz nada Ele não tem profissão alguma Por ser levemente incapaz Ele tem problemas mentais Não muito sérios Não muito graves Mas ele tem problemas Vamos dizer assim Que ele não bate muito bem Da cabeça Mas nunca foi violento Nunca, nunca, nunca Ele é do tipo Deficiente mental calmo Sem agressividade Muito conhecido na rua Renato era respeitado Por todos Por sua deficiência Constantemente Ele batia de porta em porta Pedindo Coisa pra dar Tem coisa pra dar? Hein? Tem coisa pra dar? Era assim Que ele batia nas portas Dos vizinhos Tem coisa pra dar? Tem coisa pra dar? Mas ele fazia isso Sem necessidade alguma Porque o que Dona Maria recebia Da aposentadoria Do falecido marido Dava perfeitamente Pra pagar a água Luz E as despesas da casa Que era dela mesma A casa era dela mesma Além do mais Delmiro havia deixado Para a mulher Uma casinha Na periferia De bom despacho Que estava alugada Quer dizer Na verdade Ele não tinha Nenhuma necessidade De pedir as coisas Mas devido a sua Deficiência mental Ele ia nos vizinhos Tem coisa pra dar? Hein? Tem coisa pra dar? Mesmo assim A sua incompetência mental O filho Renato Com 47 anos Sempre atacava Sempre atacava De pedite Dona Maria Num dos seus poucos contatos Com os vizinhos Chegou até a pedir Que não dessem nada Pro filho Porque eles não precisavam De nada De nada mesmo Tanto que volta e meia Ela era vista Empurrando o carrinho De feira Cheia de mantimentos Mas Há dois meses Mais ou menos Dona Maria Não era mais vista Por ninguém Naquela rua Do Jardim Bela Vista Apenas o filho Renato Que passava Falando sozinho E gesticulando Como se estivesse Conversando com alguém Ao seu lado Foi quando Uma vizinha Passando em frente A casa De Dona Maria Percebeu Um cheiro forte Um cheiro muito forte Um cheiro bem fedido De verdade Um cheiro quase que insuportável Essa vizinha Alertou outra vizinha O cheiro realmente Estava muito forte De alguma coisa apodrecida Alguma coisa apodrecida Então As duas resolveram Chamar a polícia Não demorou muito E surgiu uma viatura Da polícia militar Com dois integrantes Da corporação Os policiais Bateram na porta Renato abriu E ficou assustado Alertados Da deficiência mental dele Os dois policiais Trataram de acalmá-lo Primeiramente Bateram na porta Ele abriu a porta É calma, calma Só queremos saber Se está tudo bem com você E perguntaram pela mãe Onde está a sua mãe? Minha mãe Minha mãe Está aqui na sala Sentada É engraçado Ela está sentada Faz tempo Acho que ela está Triste comigo Magoada comigo Ela não quer falar comigo Eu converso Eu converso Eu converso Eu chamo Mãe 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 Mas ela não fala nada Acho que eu fiz alguma coisa E ela não gostou O senhor O senhor O senhor quer falar com ela Para ver se ela fala com o senhor Quem sabe ela conversa Pode entrar Fala com ela Conversa com a minha mãe Ela não quer mais saber de falar comigo Fica sentada aí nessa poltrona Não come Não bebe Não dorme Fica assim Com seus olhos abertos E parados O tempo todo Os policiais Então entraram A medida que caminhavam O cheiro se tornava Mais forte ainda Até que se depararam Com aquele espectro terrível Um corpo de mulher Em adiantado estado de decomposição Sentado ali no sofá Os vermes Já se agitavam Pelo corpo Pelas pernas Barriga Rosto Uma cena terrível Uma cena chocante Era o corpo de Dona Maria Dona Maria Morta ali Já há algum tempo Sentada no sofá Realmente de olhos abertos Porém Sendo consumida Pelos vermes Terminado o trabalho pericial No local Os peritos Constataram que se tratava De morte sem violência De morte natural Em seguida Os legistas comprovaram Que Dona Maria Morreu naturalmente Provocada pelo coração Enfraquecido O filho Renato Foi levado para um sanatório Onde se encontra E para os vizinhos Restou a lembrança De um cadáver Um cadáver na sala O cadáver De Dona Maria Essa É a minha história História Que lamentavelmente A vida escreveu Que saudade De você Um cadáver Na sala História do canal Youtube Eli Correia Oficial 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto